E amanhã começa mais uma edição do Encontro Nacional de Foguedos. Eu vou voltar a conversar com o Francisco José, porque ele tem informações sobre esse evento que, tenho certeza, vai ser pra lá de animado, né, Francisca? Exato, Nádia. Boa noite pra você mais uma vez. Agora, de volta aqui da Arena do Teresina Shopping, onde acontece mais uma edição, a edição de número 46 do Encontro de Foguedos, aqui do Piauí. Já estou aqui com o secretário Carlos Anchieta pra falar mais a respeito deste evento. Secretário, trabalhos aqui a todo vapor amanhã. Estará 100% pra receber o grande público? Essa é a expectativa, né? Estamos aqui na Arena das Quadrilhas, onde vai acontecer o concurso regional, onde vai acontecer o Nordestão, onde vai ter a mostra de bois e grupos culturais aqui do estado do Piauí, grupos convidados. E a grande expectativa também das grandes atrações do estado do Piauí, regionais e nacionais, que vão passar por aqui a partir de amanhã até domingo. Qual é a estimativa de público durante esse período? De 10 a 15 mil pessoas. No sábado a gente espera um público, que eu nem ouço dizer, mas, assim, recorde de público de todos os anos. O que a gente pode falar a respeito da programação aqui do palco principal, dos shows que estão programados? São artistas nacionais, regionais, enfim. São artistas que devem atrair a atenção de pessoas não só de Teresina, mas de outras cidades aqui no entorno. Qual é a expectativa em relação a essas apresentações artísticas? Olha, a expectativa é a melhor possível. São artistas de nome renomados. Amanhã a gente abre com o Pinduque, que há muito tempo não vem aqui ao Piauí. Esse ano a gente homenageia a cidade de Belém, a cidade de Oeiras. De Oeiras a Belém, tradição que só a gente tem. Vamos ter o Washington Brasileiro, o Forró de Baixo da Ponte, com Gonzaga Luz e seus convidados. Na quarta-feira tem a Rainha do Forró, tem Gabi Amarantos, tem Elba Ramalho, tem Mastruz com Leite, tem Túlio Milionário, tem a Pabllo Vittar, tem a Juliette. Então, essa é uma programação muito variada para todos os gostos. E você venha com sua alegria, com sua felicidade, naquele dia que você gosta e se identifica. Secretário, agora um evento de uma dimensão como essa requer também um esquema de segurança. Como é que esse trabalho foi articulado junto às forças de segurança pública aqui do Piauí? Pronto, o pool de Secretaria, Secretaria de Segurança, Polícia Militar estarão presentes no evento. Fora os seguranças contratados terceirizados. Então, assim, é segurança para garantir o melhor conforto e a alegria dos participantes. Em relação ao impacto econômico, como é que os feirantes, as pessoas que vendem comidas típicas e outros atrativos estão organizados? É um evento esperado todos os anos, é tanto que estamos chegando ao 46º ano, quase um meio século aí de folguedos, né? Uma semana de programação, desde o artesanato, falando de economia, de economia criativa, o artesanato, as barracas de comidas típicas, vamos dizer assim, no modo popular as pessoas saem no tapa para disputar uma barraca, mas isso não acontece, porque é um evento muito prestigiado, onde muitas pessoas passam por aqui durante esse período. Então, a gente movimenta não só a economia criativa da cultura, como o movimento junino, que movimenta desde os artesãos, sapateiros, cabeleireiros, coreógrafos, mas a economia criativa é também econômica, né? É proporcionando emprego e renda para os barraqueiros. Muitas quadrilhas aqui também se apresentando. Muitas quadrilhas. Nós vamos ter, a partir de amanhã, já o concurso regional. Na sexta-feira sai o resultado final. No sábado é o Nordestão, a quadrilha que sai do regional concorre com o Nordestão. Os nove estados do Nordeste estarão aqui presentes com suas juninas. Olha, é um espetáculo à parte. Vale a pena vir e conferir esse show de beleza, esse show de cultura popular. Obrigado, secretário, pelas informações. Então é isso, Nádia. Amanhã, então, começa a 46ª edição do Encontro de Foguedos aqui na Arena do Teresina Shopping. Volto com você. Obrigada, Francisco. O secretário de Cultura também pelas informações. 46ª edição, né? É uma festa realmente importante.